Sejam muito bem-vindos a mais um REACT do Usados BR com Razia e hoje a gente vai falar de um carro único. Ou seja, você não vai poder comprar esse carro. Esse carro foi construído para um brother, para ele comprar esse carro e já era. Não tem mais no mercado. E a gente está falando, não é de qualquer carro não, viu amigo? A gente está falando de uma Ferrari. Então, se você curte Ferrari, fica aqui no vídeo que a gente vai fazer um REACT da nova e único modelo SP51. Ou SP51, como falam os italianos, né? Antes disso, se inscreve aí no canal Usados BR, ativa o sininho para receber notificação de quanto tem vídeo novo e também nos siga em nossas redes sociais. Escreve aqui embaixo qual é o próximo carro que você quer ver aqui no REACT, mas hoje é dia de SP51. Olha só, cara. Projeto único, tá? Não tem outro projeto. Essas rodas aqui foram desenvolvidas especialmente para esse projeto, aprovada pelo designer do carro e o cliente. Além disso, essa cor desse carro foi escolhida a dedo com essas faixas em tricolor. Ou seja, a gente tem o vermelho, o branco e o azul. O escapamento é quádruplo, né? Quatro escapamentos atrás. E esse carro aqui, ele deriva da 812. Então, você sabe que a 812 tem o motor V12. Não seria diferente com esse carro. Ele tem o motor V12 6.5 litros de nada menos que 800 cavalos. 800 cavalos, um câmbio de sete velocidades, dupla embreagem. E é absolutamente lindo esse carro. Um ponto muito importante, tá, pessoal? Esse carro aqui, ele é o SP51, de forma única, Roadster. O que significa Roadster? Para a Ferrari Roadster, são todos os carros que são conversíveis. E esse aqui é conversível, tá? Meu, olha o design desse carro, cara. É bizarro de bonito. É bizarro de bonito. A traseira, eles conseguiram fazer como se a coluna C ali fosse flutuante. O que é isso, flutuante? Ela não está conectada ao chassi na lateral. Ela tem uma parte ali que, como se fosse um aerodinâmico, olha aqui na lateral. Meu Deus, cara. É muito bonito. É muito bonito. Tá louco. Eles nem divulgaram o preço, galera. Nem tem o preço desse carro, porque deve custar alguns milhões de dólares. A gente sabe que para o Brasil seria impossível alguém comprar, porque seria na faixa de 35 milhões de reais, alguma coisa assim. E para o Brasil, carros acima de 10 milhões de reais é muito difícil a gente ver nas ruas no Brasil. É realmente para clientes exclusivos. Esse cliente aqui foi divulgado apenas que ele é de Taiwan. É um cliente desse tamanho de Taiwan e dizem que é um cara colecionador de Ferrari. Então, não é apenas uma Ferrari que ele tem na garagem. São várias Ferraris que ele tem na garagem. Imagina aí quanto dinheiro esse cara tem para não pagar num carro exclusivo. Olha só. Um ponto interessante, tá? A Ferrari criou um departamento especial na fábrica chamado de Projetos Especiais. Projetos Speciali. Foi começado ali, foi iniciou a sua operação em 2009 para clientes que querem carros únicos. Por quê? Quando você compra um carro desse, mesmo que seja ali para uns 2, 3 milhões de euros, digamos assim, 4 milhões de euros, provavelmente daqui 20 anos esse carro vai valer 3, 4, 5 vezes mais. Então, é como se fosse uma joia rara. Imagina você comprar uma joia para você e essa joia seria um carro, uma Ferrari única. Não tem ninguém que tenha esse carro no mundo, só você. Imagina o preço desse carro daqui uns 20 anos, né? Vai ser praticamente histórico. E, além disso, o cara tem muito bom gosto. Por quê? A frente do carro aqui, ela parece um pouco a Ferrari Roma, tá? A Ferrari Roma tem essa frente parecendo um tubarão ali, né? E você viu que a grade, ela fica mais embaixo, como se fosse uma grade flutuante também. Geralmente, a grade, ela fica mais em cima e aí vem os faróis. Essa grade fica mais embaixo ali, deixando o aspecto e o design do carro muito, muito moderno. O interior do carro, que vocês estão vendo ali, deriva muito da 269, né? Da 269 e da SF90 também. Você vê que o interior, ele é bem esportivo mesmo, parece ser um carro de corrida ali com cockpit. E aí, você tem todo o exterior, meio misturado com a Roma, com a SF. Cara, é uma mistura muito louca desse carro. Olha a costura desse banco. Só para vocês terem uma ideia, tá? Esse tecido que eles usaram aqui é uma espécie de Alcantan, né? Além disso, ele tem uma costura entrelaçada em X. Olha, cuidado com essa costura. Com uma parte em tecido azul e aí depois vem a continuação em vermelho. É muito chique, cara. Eu não estou pronto para essa Ferrari aqui. É muito bonita. O interior também, todo feito nesse vermelho puro sangue, digamos assim, né? Que é o puro sangue vermelho da Ferrari, que eles chamam. E para você, obviamente, colocar a ré naquele botão, que é a mesma também da SF90. O motor, como eu já falei, 800 cavalos e com o câmbio de dupla embreagem. Olha que legal ali, ó. A plaquinha One of One. Ou seja, SP51, essa é uma de uma. Imagina você ter uma Ferrari que é única no mundo, cara. Animal. Bem, esse é o projeto especial da Ferrari que foi feito por esse cliente de Taiwan. A gente não tem muitas informações de projetos que vão sair no futuro, porque a Ferrari recebe o pedido do cliente, projeta, entrega, divulga, mas já está vendido. Um projeto especial para uma pessoa. A gente nunca vai ver esse projeto aqui no Brasil, porque é muito difícil de ver carros acima de 10 milhões aqui. Bem, eu quero saber se você gostou dessa Ferrari e se você teria, pelo menos, a miniatura dela na sua casa, né? Porque a verdadeira vai ser muito difícil. Deixa aqui no comentário embaixo qual é o carro que você quer ver aqui na próxima vez fazendo o rearte. Eu vou ficando por aqui, mas antes disso, se inscreve, compartilha esse vídeo e também ativa o sininho para receber notificação de quando tem vídeo novo. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.